Olá, mas que bom! Muito obrigada por ter a sua companhia em mais um programa aqui do bem. Gente, a violência apavora, não é? Em todos os sentidos, tanto a física quanto a psicológica. O que dizer então da violência escolar? E aquela gerada pelo tráfico de drogas? Essa nem se fala, né? Hoje vocês vão conhecer aqui uma policial militar que, é claro, além das suas atividades cotidianas, sai do seu caminho para desenvolver um trabalho muito bacana. Fique aí, que a gente já volta, coladaço, aqui no Responsabilidade. Estamos de volta com o Responsabilidade. E nosso Instituto está arrecadando a sua solidariedade. Dispunha de um pouco do seu tempo, do seu dia, para ajudar os desabrigados da região serrana do nosso Estado. Nossos amigos e irmãos, sobreviventes dessa catástrofe, precisam de você. Vamos nos unir e enviar força, carinho e solidariedade nesse momento tão difícil. Vá até o nosso posto de arrecadação e deixe a sua parte. Na Rua da Assembleia, número 10, sala 2705, no centro aqui do Rio de Janeiro. Ou ligue para 2221-4300. Você pode doar leite em pó, água mineral, toalha de banho, lençol, cobertor, edredões também, chinelos de dedo, absorventes, pasta de dente, algodão, sabonete, shampoo, alimento não perecível, calçados, roupas. Faça a sua parte e ajude aos nossos irmãos nessa reconstrução. Juntos, nós podemos fazer, ó, um mundo muito melhor. Hoje estamos recebendo aqui Zoraia Braz. Ela é policial militar, especializada em prevenção à dependência química e segurança patrimonial escolar. E o nosso deputado estadual, secretário de Estado de Agricultura, Cristina Nauro. Que prazer tê-los aqui no nosso programa. Zoraia estreando hoje, né? Policial militar, mulher bonita. Como é que é isso, Zoraia? Você que faz esse trabalho fora de série. A violência é uma coisa que assola todo mundo. Imagino que é você também que deve. Com certeza. Né? Como é que funciona isso? Olha, esse trabalho que nós fazemos de segurança escolar é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, desde quando eu ainda trabalhava aqui na capital. Porque hoje você trabalha onde? Eu trabalho em Macaé, no 32º Batalhão, há oito anos. E esse trabalho, ele começou aqui como um embrião mesmo, aqui na Zona Sul. Quando então o comandante, o coronel Ubiratã, era comandante do 23º Batalhão. Então nós aqui formamos um conselho comunitário de segurança escolar. E quando eu me transferi para o 32º Batalhão, continuei nessa empreitada. Porque aí nós unimos forças, né? Esse conselho de segurança escolar, nada mais é do que uma união de forças dos vários segmentos da comunidade, tentando reduzir os riscos, né? E minimizar a violência escolar. Que bacana, né, Cristina? Eu estou tão orgulhosa da Zoraia. É mesmo. Eu estou. Uma mulher bonitona, bonita ela, né? É verdade. Firme, assim, fala bem, disposta. E PM. É, o que me impressiona muito positivamente é que a gente sabe do trabalho que a PM tem nas ruas, o enfrentamento natural que se dá em função dos problemas de segurança pública que o Brasil vive e que o Rio de Janeiro vive em especial. Mas olhando para essa nova fase da segurança pública, onde você tem uma ação que busca pacificação, que busca uma aproximação maior com a comunidade, o exemplo da Zoraia me impressionou muito bem. Eu tenho ido a alguns eventos, especialmente o Café da Manhã, que é promovido lá no Batalhão, em Macaé, né, no 32º, e que junta lideranças da região toda, porque a abrangência do Batalhão é Macaé e municípios vizinhos. Então, nesse sentido, o trabalho que ela faz, que é um trabalho muito mais na linha da prevenção e da aproximação com a comunidade, ele já há muito tempo, ele está em linha com essa coisa do policiamento comunitário, da presença mais firme da polícia nessa linha. Porque você pode, ao mesmo tempo, exercer sua autoridade, mas não precisa necessariamente fazer um afastamento com as pessoas de bem que vivem nas comunidades, nos bairros, na sociedade em geral. Então, o que me chamou muito a atenção no trabalho dela, todas as vezes que a gente teve contato, é essa disposição e essa visão de que é possível fazer um trabalho policial com essa qualidade, atuando nesses mecanismos de prevenção. É porque foi isso que eu falei, né, Zoraia? Na verdade, assim, você sai do seu caminho. Você fez um concurso, entrou para a PM. Tem quanto tempo isso? 28 anos. Nossa, então você é uma... praticamente, assim, pioneira. Você foi uma das primeiras. É a primeira turma. A primeira turma, é a sua? É, em 1982. Olha que bacana. Então, você é uma das policiais mais antigas. Sou. Tenho orgulho disso, né? Tenho bastante. Tenho orgulho de vestir essa parda? Bastante muita coisa. E aí você sai do seu caminho, então você poderia se restringir simplesmente a ser polícia, e aí você faz, então, esse trabalho social, né? Quer dizer, você desenvolve um trabalho específico para dependentes químicos e segurança patrimonial escolar. Explica um pouquinho. Na realidade, a polícia militar, ela não tem apenas a função do trabalho de repressão, né? Ela trabalha na repressão e na prevenção também. Só que os trabalhos de prevenção, eles têm menos visibilidade, que é o nosso caso. Então, essa história da prevenção, do nosso trabalho de prevenção na polícia militar, ela começou em 1992, quando alguns policiais, 27 policiais, se eu não me engano, se formaram em instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD. Então, isso em 1992. A partir daí, esses policiais se multiplicaram aqui no Estado e multiplicaram outros policiais em outros Estados. E hoje, o PROERD existe no Brasil todo. Não satisfeitos apenas com o que foi passado para nós pelo DER AMÉRICA, alguns policiais continuaram investindo nessa questão da prevenção e nessa relação policial-escola. Então, eu já estou fora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência há algum tempo, mas não perdi essa ligação com escola, com essa, com reduto, né? Com essa comunidade escolar, que é a minha primeira formação, inclusive, né? Eu sou formada no curso normal e depois fui para a Polícia Militar e gosto muito dessa relação das pessoas, né? Com adolescentes, com crianças. E então, a gente foi sempre estudando. Sempre que tinha algum curso relacionado à violência ou prevenção à violência, melhor dizendo assim, então nós sempre buscávamos mais conhecimento. Daí, levamos, então, para o comando, né? Porque a instituição ainda não tinha nenhum trabalho, né? Nesse sentido, além do PROERD, que esse programa, esse trabalho que nós fazemos de redução à violência escolar, ele vai além da questão de apenas pensar nas drogas. Ele fala sobre a proteção dos alunos, a proteção do patrimônio, né? Da escola mesmo, do edifício. Destruindo, né? Isso. Os professores, os funcionários, os pais. Então, a preocupação, quando se fala em prevenção da violência escolar, não se previne apenas a questão da droga. Entendi. É uma coisa global, né? Porque nós temos aí problemas de gangue, temos problemas entre alunos mesmo, né? Problemas de arma que entra nas escolas, furto nas escolas, no entorno, né? Então, esse nosso trabalho de prevenção à violência escolar, ele tem toda essa visão. Tanto que os nossos parceiros são, além da guarda municipal, também são alguns outros órgãos públicos, né? A questão da urbanização, né? As pessoas trabalham com a poda das árvores, buraco, porque tudo isso é questão de segurança. É, funciona como um todo. Cristina, é bom a gente estar participando com ela dessa explicação, porque eu acho que a população tem uma ideia. De uma maneira geral, a gente só vê a notícia ruim. Então, quando a gente liga a televisão e lê o jornal, a gente vê só os casos dos policiais que estão envolvidos com alguma coisa errada. A gente não vê uma, porque deve haver várias, os orais. Somos, somos, somos muitas. Deve haver várias orais do bem, que estão engajadas, saindo do seu caminho para fazer o bem proporcional, usar a sua inteligência, a sua boa dicção, a sua veemência, a sua história limpa, mostrando para os alunos e fazendo essa condução positiva. Agora, a gente não vê isso, né? Claro, é porque sempre que a gente fala aqui no programa sobre ter um programa com uma pauta positiva, um programa do bem, um programa que se coloque de uma maneira diferente, eu acho que isso também está começando a despertar no telespectador a visão de que é importante a imprensa pensar bons casos para poder fazer disso bons modelos. acho que quando a gente olha algumas pesquisas aí, que mostram o seguinte, sempre numa comunidade, quanto maior o número de pessoas bem-sucedidas naquela comunidade, mais jovens tentam imitar aquele modelo. Então, dependendo do modelo que a gente estabelece, o comportamento da nossa juventude, das nossas crianças, ele vai seguir aquela linha. Então, eu acho muito positivo, hoje em dia, que a gente tenha um trabalho, na mídia inclusive, de resgate do policial e da sua função na sociedade. Porque o modelo a ser seguido pela juventude não pode ser o modelo daquele que procurou o descaminho daquela pessoa que envergou... do bandido que foi pela via errada e que acabou num determinado momento, até com a colaboração de alguns setores da sociedade, sendo um pouco endeusados, virando um tipo de herói que francamente acabou por produzir muita coisa ruim na estrutura da juventude do Brasil em geral. Eu estava ouvindo a Zoraia falar e estava pensando aqui, na internet, em todos os lugares, até tem um termo bem americanizado aí, tem um anglicismo aí, que é o bullying, né? As pessoas promovendo agressões, escolhem alguém e agridem aquele estudante ou agridem aquele jovem ou aquela pessoa que eles consideram ali que... Inferior ou diferente. Diferente. O diferente tendendo para considerar inferior. É. Isso é um fenômeno que está se expandindo numa velocidade que a gente tem notícias e que precisa de um trabalho de prevenção para que a gente possa, de fato, enfrentar. Zoraia, não faz com modéstia, não. Não fala... Ah, não. Você é exemplo, não é? Você, quando entra na escola, você não vê as meninas te olhando assim com certeza? Vejo, vejo, vejo. Os meninos olhando e falando, nossa, você toda, né, assim, chegando assim, toda iluminada, chega numa escola e fala bem e se coloca com carinho, com ternura, apesar de ser séria. Você não acha que o que o Cristino está falando, você sente isso funcionar? Sinto, sinto, sinto sim. Principalmente, assim, das meninas, das adolescentes. E o que faz a diferença, eu acho que o que surpreende é por ser policial, né? Que aí as pessoas, quando vão receber um policial, tem a resistência. Mas depois que a gente começa a se colocar... Você acha que é em função de quê? Em função de todas essas notícias ruins, né, dos fatos, né? Não só notícias, mas de fatos, realmente, né? De policiais que, às vezes, quando vão fazer alguma abordagem, agem de forma truculenta, né? De todos esses fatos que a gente sabe que acontecem. Mas também, por outro lado, você acha que o bom policial ou o policial carinho, como você é gentil, da forma que você se coloca, você acha que tem muito espaço para ser divulgado? Isso eu acho que é toda a diferença, né, Cristina? Eu acho que a mídia também não dá espaço para o policial bom se mostrar. Só se quer noticiar aquilo que foge à curva, vamos dizer assim. Mas já que quer noticiar algo que foge àquilo que é normal, o que faz além daquilo que seria a sua obrigação também deveria ser notícia. Também. Tá certo? Então, o que acontece é que se diz, não, notícia é aquilo que foge da normalidade. Beleza. Então, vamos privilegiar tudo que foge da normalidade. Porque o normal é a pessoa ir lá, bater ponto, não é isso? É. Aqueles que fazem um pouco mais, aqueles que se dedicam um pouco mais... Tinha que ter divulgação. Tem que ter divulgação. Então, eu acho que esse é um ponto central do que a gente está falando aqui. Uma coisa que eu vejo é assim, é... A melhor estruturação do trabalho do policial, a gente tem trabalhado muito na direção de melhorar as condições de segurança pública. O governador Sérgio Cabral, empenhadíssimo nisso. Secretário Mariano, super empenhado. Comandante-geral da PM, Mário Sérgio, super empenhado. Os comandos, como a gente vê, né, o coronel Cid, a equipe toda de oficiais lá do 32º, e de vários batalhões no Estado, eu fico observando que, quando você melhorou, por exemplo, o aspecto da frota, você tem uma frota hoje que é mantida de uma outra maneira, com muito mais condição, com viaturas novas, com boa manutenção, desobrigando o policial de ter que se dedicar a essa tarefa no dia a dia, especificamente no caso do batalhão que a Zoraia serve, eu me empenhei bastante para que a gente tivesse essa renovação da frota, aumento de contingente, mas acho que o fundamental que está acontecendo, além da estrutura, é uma mudança mesmo do posicionamento, onde esse trabalho de pacificação e voltado para a comunidade, começa, no meu modo de ver, a dar resultados. Não só pela ação deste governo, mas porque acho que também a própria PM vem evoluindo no seu processo natural histórico e agora passa a contar com uma participação comunitária muito maior. Em Macaé, eu assisto lá, o colegiado da segurança, se reunindo com associação comercial, com a Federação de Agricultura, de indústria, associações de moradores, enfim, eu acho que isso, quando a gente pensar que segurança pública não pode ser um assunto que seja colocado na polícia como obrigação da polícia, que todos nós vamos nos eximir, então eu acho que boa gerência de cidade, boa gestão de cidade, tem que levar em consideração que tem sim um papel a ser exercido pelo poder público municipal, que previne, que ajuda e que constrói um ambiente onde a segurança pública passa a ser obrigação de todos, envolvendo a todo mundo, e isso não é romantismo, não, não é projeto para longo prazo. É para agora mesmo. Não é, Zoraia? É para ontem. Mas então, Zoraia, eu te interrompi, você me perdoa, mas é porque eu não queria que você fosse modesta. Como é que é a Zoraia modelo, hein? A Zoraia é assim, que as pessoas se espelham nela. Olha, isso daí, como eu estava falando, né, quando eu me relaciono, né, vou para uma escola, ou para uma comunidade, qualquer um lugar, né, que chegue, as pessoas estão sabendo que é um policial que está ali, que está chegando. Aí tem uma resistência. Depois do trabalho feito, aí elas se aproximam, né, elas se aproximam, os meninos também se aproximam, aí querem saber como ingressar na polícia, e se surpreendem por saber que o policial não só está ali para prender, né, ele está também para fazer aquele trabalho. Você conta que você é mãe, que você é mãe, que você é avó? Conto, com muito prazer. Conta para todo mundo, que você é mãe, avó, fala. Eu sou mãe, sou avó. E é muito gostoso. Faz compra no mercado. Aí faço compra no mercado, eu troco lâmpada, eu mato barata. Coisas do dia a dia. Faz a unha. Ah, faço a unha, é. Trabalha de brinco de pérola e pulseira. Trabalha, trabalho, trabalho. E anda com arma na cintura. Sabe, dá tiro. Também. Já subiu, já fez assim, incursões e tal, você mesma? Já, já. É assim? Tá, tá, tá. Arma assim, você? Também, também. Ai, que estima, que legal, né? Quando eu trabalhava aqui no Rio, também. De parque. Quer dizer, em Macaé também, né? Em Macaé também. Menos até, né? Porque aí em Macaé, eles entenderam que era necessário, né, que nós tivéssemos um grupo que trabalhasse mais nessa relação de comunidade. Hum, e polícia, né, aí eu fiquei um tempo fora desse serviço de repressão mesmo. E tem diferença, você sente diferença trabalhar no Rio ou em Macaé? Sinto. Qual? Sinto. Essa aproximação da comunidade, né? E Macaé é mais próximo? Todo mundo tá próximo, né? Nós somos próximos do secretário, estamos próximos do prefeito, próximos do juiz, da promotoria. Você atribui isso a quê? A cidade ser pequena, quer dizer, menor que o Rio de Janeiro? Macaé tá imensa, né? Tá cada vez... É. Mas eu digo, tá menor que o Rio, tá menor que a capital. É. É menor que a capital. Você acha que é isso? É menor que a capital. E quando eu percebi que podia ousar, então eu fui avançando, né? Então hoje a gente consegue agendar uma reunião e consegue, sem muita dificuldade, ter o juiz da infância e adolescência, ter o promotor, ter o secretário, sabe? Você participa muito lá, Cristiano? Olha, eu tenho me dedicado com frequência ao assunto de segurança pública, nessa vertente aí. Porque eu acho que... É, porque ela já te citou duas vezes, né? Então, acredito. A convivência, a convivência é grande em função... Ele é Macaense, né? É, ele é Macaense. Eu, como Macaense, eu tenho uma obrigação redobrada, né? Como deputado, eu sinto que todos nós temos funções ligadas ao assunto de segurança pública, como a gente colocou aqui. Mas, principalmente, porque eu acredito que Macaé, embora seja uma cidade de porte médio, os desafios na segurança pública se assemelham muito à região metropolitana do Rio, dadas algumas características que a cidade tem, né? Como, por exemplo, migração, a presença, né, histórica de problemas na área de drogas. Então, isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção especial com essa área. E o governo do estado, governador, tem se empenhado muito nisso. E acho que nós vamos evoluir muito nesse assunto, na cidade e na região como um todo. Mas, especificamente, Macaé, acho que nós estamos num processo de evolução. Eu estou, assim, confiante de que a gente possa superar e fazer com que algumas estatísticas que, no passado, nos envergonharam na cidade, nos trouxeram muitos constrangimentos, a gente possa reverter. E, ao contrário, fazer da cidade uma cidade que se orgulha de ter desenvolvimento econômico, mas também cuida bem da sua população. Então, acho que é o principal. O que a gente precisa ter numa cidade que tem muito recurso, e a cidade tem, é uma das vedetes do desenvolvimento brasileiro, especialmente na área de petróleo. Talvez, na área de petróleo, seja uma das cidades mais importantes do mundo. É verdade. Se você juntar num mapa as dez cidades mais importantes do mundo na área de petróleo, Macaé vai fazer parte dessa lista em qualquer uma delas. Então, nós temos que ser também uma das dez cidades mais importantes do mundo no modelo de desenvolvimento das pessoas. No carinho, na proteção. E a juventude tem que estar nesse foco. Ou seja, nós temos que dar à nossa juventude um modelo bom. Ela poder olhar para a polícia e para a política e se orgulhar. É mesmo. Porque acho que são duas áreas, estão representadas aqui duas áreas, que têm muitas críticas da população a essas duas áreas, mas porque também há elementos nas duas áreas que desprezaram a população durante muito tempo, trataram a população com desdém, trataram, ora, de maneira violenta, ora, de maneira omissa. E a gente tem que procurar reverter isso sem nem ficar aborrecido com aquela parcela da população que desconfia dessas atividades e dessas funções. Porque são tantos exemplos ao longo do tempo que fez com que as pessoas pensassem assim que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter sensibilidade para lidar com essa desconfiança e mostrar, não, tem um jeito diferente de fazer política de segurança e de fazer política em geral. E isso eu acho que é muito importante que a gente possa ir esclarecendo, possa trazer as pessoas para conhecer um pouco esse outro lado, que eu acho que é um lado que vai gerar esse outro sentimento de que é possível evoluir. E tenho certeza que essa filosofia vai chegar a todos os lugares. Ou seja, nós vamos vencer essa batalha, estou muito confiante nisso, e estou mais confiante quando eu vejo que a gente tem valores, como é o caso da Zoré, e de outros policiais à nossa disposição. É isso aí. Honrados da corporação, né, Zoré? Tem bastante, tem bastante. E a gente está aqui para isso, viu? Para divulgar o bom trabalho da PM, da Polícia Militar. Eu estou orgulhosa de ver o seu. Né, Cristina? A gente está aqui... A Cláudia hoje até veio de azul. Eu vim em sua homenagem. Eu tinha várias roupas para escolher, falei um pouco de azul para homenagear o uniforme. A Polícia Militar agradece. Não me avisou mais cedo, senão eu tinha vindo também. Eu não tinha farda. E se a próxima vez você me empresta... Como é que chama? É Bibico que chama isso? Aqui é Bibico, é. Viu como é que eu pesquisei? É Bibico. Gostou? O que você tem a dizer que está acabando o nosso tempo? O que você tem a dizer para a população, especialmente a de Macaé, que é onde você diretamente serve? O que você tem a dizer para essas pessoas que... Ah, que não te conhecem ainda pessoalmente, que eu já vi que você é super popular lá, mas para os que não tiveram ainda a oportunidade de ter um contato direto com você, para as pessoas que estão desacreditadas, que já passaram por mais experiências, ou que não passaram por experiência alguma e só lêem jornal e tem uma má impressão? Ah, para que eles acreditem na Polícia Militar, na instituição, que como o secretário falou, está mudando realmente. E essa mudança, essa transformação da Polícia Militar numa Polícia Comunitária, ela não é de agora não. Agora está realmente sendo efetivado esse trabalho. mas a gente já vem nessa política de Polícia Comunitária desde 1992, né? Então, ainda, o Comandante-Geral, o Coronel Carlos Magno Nazaré Serqueira e mais um grupo de oficiais estudaram essa política de Polícia Comunitária e um dos programas de Polícia Comunitária, na época, foi o Proerde. Na Capital, nós tínhamos aqui na Zona Sul a dupla, que o pessoal chama de Dupla de Código e Damião, já com essa visão comunitária. E agora, com o Coronel Mário Sérgio, tomou um outro formato, né? Então, a gente agora está... A polícia agora realmente entrou com o pé na porta mesmo, né? Colocando a Polícia Comunitária. Então, que as pessoas têm que acreditar realmente que a polícia está mudando. Os policiais militares, eles estão tendo uma outra capacitação, novas informações, novos treinamentos para receber e ajudar, né? A comunidade nas suas demandas. Então, que acreditem realmente na Polícia Militar, contem com a Polícia Militar, cobrem da Polícia Militar, né? É assim, as atitudes certas, os serviços que devem ser prestados, que a Polícia Militar está aí para atender. Que beleza! Olha, esse programa é exibido na Bande Rio e em Macaé. Então, faz favor, tem um telefone? Ah, temos sim, temos sim. O telefone do batalhão é 2762-0052. O meu e-mail é Zoraia Braz. Está escrito aí embaixo de você. Pode, não precisa nem soletrar. Ah, tá bom. Zoraia Braz, arroba gmail, ponto com. Isso aí. E Zoraia Dias, arroba ig, ponto com, ponto br. Que beleza! E aí, nós passamos, né? Quer dizer, as pessoas podem estar fazendo essa comunicação comigo ou para esse serviço que nós desenvolvemos ou para qualquer outra demanda a nível de batalhão mesmo, que aí a gente repassa para o comando do batalhão. Adorei. E você? Tem beijo? Tem telefone, e-mail para dar? Site? Tenho sim. Hoje, como a gente está aqui num programa que focou bastante a Macaé e a região norte, enfim, eu queria destacar algumas pessoas lá da comunidade, mas especialmente o Merrel, presidente da Associação Comercial, representando ali os empresários, o comércio em geral, o Josias, lá do Marisco, e a Adelaide, que sempre nos recebem tão bem, donos do restaurante lá, tão tradicional em Macaé, desde o tempo que chamava Bolinha, até hoje, acho que vem 25 anos aí, e também destacar que dentro da comunidade de Macaé, as associações de moradores têm um papel muito importante no dia a dia e para gerar essas soluções. Então, um grande beijo para todos os presidentes de associações de moradores. Então, eu vou ficar por aqui, porque a listinha seria muito grande. Eu sei que o programa hoje está com conteúdo grande, então eu prefiro nessas pessoas saudar todo mundo lá da nossa querida cidade de Macaé. Quem quiser falar com você? Está aqui. O e-mail, e através dele a gente conversa sobre esse tema e vários outros que pintarem aqui ou que tiver dúvidas aí em casa. Que beleza. Então, também tem os meus beijos, vou dar aqui, olha, para Ieda Baquio, que nos acompanha e nos envia e-mails, para Nathalie Carvalho, de Macaé, nos acompanhando pelo Facebook. Nós temos várias redes sociais. Aliás, vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui tudo escrito, que enquanto eu vou falando, você já vai... Qual a rede que você quer? O Twitter, é o Facebook, é o Orkut, é o nosso e-mail? Está tudo aqui, ó. Também é o Salo do Projeto Baguncitos, que está ligadinho aqui no Responsa. Um beijo, Salo. Olha o Marcos, da TVC, lá de Macaé, que nos retransmite. Um beijo, Marcos. A gente está recebendo sempre e-mails, sempre vendo a participação do nosso programa. Muito sucesso, muito assistido. A doutora Isabela Cristina, a doutora Cristiane Tavares, que deu uma aula aqui no sábado passado sobre odontologia, como se escovar os dentes. A Rose, que nos envia e-mails sempre. Muito obrigada, Rose. É o Pedro Lucas, nosso querido operador lá da rádio 540M, Fluminense, Niterói, do grupo O Fluminense. Leia sempre esse jornal, fala sempre do interior, show de bola. E ao Leobino, que ele é o presidente da ABB de Macaé. Viu? Lembrei dele, viu, Zoraia? Eu também sou macaense. Cristina, quer falar mais um beijo? Eu me lembrei aqui, que a nossa frequente telespectadora me manda e-mails e Facebook, enfim, tira um beijo também, que eu quase esqueci. Tina, então eu também te mando um beijo. A você, nosso espectador anônimo, que ainda não escreveu para a gente. Escreve, gente. Olha aqui, está o tempo todo chapado em cima de mim. Escreve em alguma dessas redes sociais, em alguma mídia, para que a gente possa citar o seu nome aqui também. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Fiquem com Deus. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um beijo, Macaé. Até a próxima. Tchau. O Instituto Responsabilidade está arrecadando a sua solidariedade. Disponha de um pouco de tempo do seu dia para ajudar os desabrigados da região serrana do nosso estado. Nossos amigos e irmãos sobreviventes desta catástrofe precisam de você. Vamos nos unir e enviar força, carinho e solidariedade neste momento tão difícil. Vá até o nosso posto de arrecadação e deixe a sua solidariedade. Rua da Assembleia 10, sala 2705, no edifício Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Ou ligue para a gente. 21-2221-4300. Faça a sua parte e ajude nesta reconstrução. Juntos, nós podemos fazer um mundo melhor.